Oi, amores! Tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um top babadeiro daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam e eu também, é claro. Hoje eu vim falar de porosidade, cabelos porosos, tá? Eu selecionei aqui cinco máscaras que ajudam a controlar, sabe, a porosidade e ajudam a tratar ali da sua porosidade. O que é um cabelo poroso? É aquele cabelo que fica ressecado, sabe, que não absorve direito a hidratação ou absorve, mas no outro dia já está ali todo ressecado novamente. Nem parece que você hidratou o cabelo, sabe? Ele fica com as cutículas abertas, então a hidratação, a água do cabelo, ela sai muito rápido. Então eu trouxe algumas máscaras que têm um pH mais baixinho que vai ajudar a selar essas cutículas, a manter elas mais fechadinhas, tá? Assim até na próxima lavagem, tá bom? Então eu separei aqui algumas que tratam o meu cabelo dessa maneira, tá? Me ajuda bastante e eu vou passar aqui para vocês, tá? Porque o que é bom para mim, eu gosto, né, de passar para vocês, tá? Então eu espero ajudar vocês com mais um top. Deixa aquele likezinho para me ajudar aqui no início do vídeo, porque não custa nada, tá, gente? E se inscreve no canal. Se você é novo, nova por aqui, vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos, com todo mundo. Ative as notificações e agora vem comigo. E a primeira máscara que trata muito da porosidade do meu cabelo é a Mel, da Bio-Extratos, tá? Que é um banho de creme nutritivo e ajuda muito a tratar da porosidade. Aqui vem dizendo, olha, aqui fala que ela é uma máscara, né, de hidratação que preenche a fibra capilar e é para cabelos porosos, o pH dela é 4,0. Ela tem aí chia na composição, tem colágeno, tem mel. O tempo de ação dela é de 3 minutinhos. Aqui vem dizendo, olha, o tempo de ação dela. E vem tudo explicadinho na embalagem, tá vendo? Tudo direitinho. Eu amo quando vem assim. Tem até que é zero corantes, parabéns. É liberada low pool essa máscara. Vem tudo avisando, gente. Tudo mostrando bonitinho. E ela é muito cheirosa. Ela tem cheiro de perfume, assim, é um cheiro muito gostoso. Docinho. E não tem cheiro de mel. Eu acho que tem bem levinho no fundo ou não tem, gente. Eu sou bem ruinzinha de cheiro. Mas ela é cheirosa, tá? Isso eu consigo identificar, que é uma máscara cheirosa. Mas é claro que cada pessoa tem um gosto, né? Ela é assim, não é branca. Gente, me engasguei. Tô me engasgando muito. Não sei por que a pessoa tá se engasgando tanto assim. Erro de gravação, não vou cortar não. Vou deixar assim mesmo. Deixa eu ajeitar aqui o meu cabelo. Não vou cortar não, que é pra mostrar pra vocês a realidade aqui da blogueira de vocês, da youtuber de vocês, tá? Bebeu uma água aqui. É porque eu já gravei outro vídeo. Eu falei bastante hoje, então a voz já tá indo pro barro, tá? Então, o que eu estava falando? Ah, ela não é branca. Ela é tipo cremezinha, tá vendo? E parece uma manteiga. Ela derrete nos cabelos. Não é uma máscara molenga, tá vendo? Ela não cai do pote. Ai, gente, cheirosa, boa. Derrete no cabelo. Parece que você tá aplicando uma manteiga, sabe? No cabelo. Não deixa oleoso. E ela deixa o cabelo bem seladinho, sabe? Até na próxima lavagem. Como eu lavo dia sim e dia não, se eu uso ela hoje, amanhã o meu cabelo está lindo. De novo, assim. Ainda continua lindo. E depois, na próxima lavagem, aí eu já lavo tudo direitinho. Mas ela consegue manter, sabe? A hidratação no meu cabelo. E todos podem usar, tá? Você que é cacheada, lisa, crespa, alisada, serve para todos os tipos de cabelos. A segunda é a Hidralutri da Haskell, que é uma máscara dois em um. Ela serve tanto para a etapa de hidratação, quanto para a etapa de nutrição, tá? Do seu cronograma capilar. É uma máscara muito boa, que vocês encontram nas farmácias também. A Haskell é bem fácil de encontrar. Assim como a Biostratos, que eu mostrei para vocês, eu pago uns R$32,00 nesse pote aqui. Não é tão baratex, tá, gente? Porque é pequeno, né? É 250 gramas. É um produto vegano, não é testado em animais. É liberada low pool. E ela tem na composição cana-de-açúcar, óleo de rícino, ácido lático. Ela é uma máscara muito boa. Tem um pH 3.8. Não vai dar para ver porque é bem pequenininho. Tá aqui o pH. E deixa o cabelo, gente, bem seladinho, sabe? E até na próxima lavagem também. Ela ajuda muito a tratar da porosidade. E ela é assim, olha. Um amarelinho bem clarinho. Parece uma manteiga também. Tem tipo uma textura de manteiga. Tem cheiro de perfume. E essa daqui tem aquele cheiro de perfume mesmo. É um perfume também um pouco adocicado. É consistente, tá? Não é um produto molengo e tudo. Mas quando você aplica no cabelo, vai derretendo, desmaiando ali o seu cabelo. Eu amo usar essa máscara aqui. Você que é lisa, alisada, cacheada, também pode usar. O tempo de ação dela é de 3 a 5 minutos. Então, você pode usar ali no chuveiro. Tá? Rapidinho. Não reparem a minha voz porque eu estou ficando rouca. Porque hoje eu já falei demais, tá, gente? Então, ignorem aqui a minha voz falhando, engasgando e tudo mais. Mas é aquela máscara que você pode usar no chuveiro rapidinho. Promove aquele tratamento, sabe? Rapidinho, bom. Daquele jeitinho que a gente gosta. E deixa o cabelo muito seladinho. Terceiro produtinho é essa linha aqui. Infusão 2.0 da Wade Care. Que é uma linha que controla o pH do cabelo, tá? Eu trouxe a máscara pra vocês e também esse acidificante aqui. Que é um creminho que funciona como uma máscara, tá, gente? Eu amo essa linha aqui. Eu não sei se eu já trouxe resenha dessa linha aqui pra vocês no canal. A Wade Care me mandou a linha completa da máscara, o acidificante, o shampoo, o condicionador, se eu não me engano, também. É uma linha muito boa pra quem tem o cabelo muito poroso. Porque ela vai controlar ali o pH do seu cabelo, né? E vai deixar o seu cabelo mais seladinho, mais hidratado, tratado. Você que faz progressiva, você pode estar usando. Relaxamento. Ou você que tem um cabelo mais ressecado, poroso. Serve para todos os tipos de cabelos, tá? E aqui diz que tem vários benefícios como... Deixa o cabelo mais saudável, tem ação antifriz, aumenta a resistência, confere toque acetinado, sabe? Tem ação antioxidante, combate o ressecamento, tá? Aqui, nesse acidificante, células cutículas, equilíbrio pH, revitaliza os fios, pós-químico, né? Pós-processos, procedimentos, olha só. Procedimentos químicos, né? Processos químicos, é o que tá escrito aqui. Pós-processos químicos. Agora foi. Tecnologia profissional, ativos 100% vegetais, tem ação condicionante também. É um creminho, sabe? Branquinho, bem cheiroso. Essa linha é bem cheirosinha. Olha, é um creminho. Gente, muito cheirosinha. Tem um cheirinho docinho, que lembra um pouco fruta. Eu até dei um pra minha mãe, porque ele é muito bom, esse produto aqui. Então, eu dei um pra minha mãe, que eles me enviaram um pequeno e um grande. E eu acho que eu tinha comprado um uma vez. Eu dei um pra minha mãe e fiquei com esse pequeno e com o maior. E a máscara, eu acho que eu não trouxe resenha pra vocês, gente. Mas é uma linha muito boa. Eu preciso trazer resenha desse produto aqui pra vocês. A máscara tem um cheirinho docinho também. Toda a linha é maravilhosa. Gente, é muito boa mesmo. É liberada low pool, tá? É sem parabéns. Óleo mineral, parafina líquida. O tempo de ação dela é de 5 minutinhos. Esse daqui, olha, tem um tempo de ação de 1 minutinho ali, ó. Rapidinho, você pode usar no chuveiro também. É o tempo de ação de 5 minutinhos, 1 minutinho. Dá pra você sentir ele bastante. As suas cutículas bem seladinhas. Esse produto aqui não vende na farmácia. É muito difícil eu encontrar na farmácia. Como foi eles que me enviaram, então assim, não tem nem como eu falar pra vocês. Mas eu encontro em lojas de produtos de cosméticos, eu consigo encontrar essa linha aqui. É uma linha fácil de encontrar, sim. Quarto produtinho é a máscara Danos Vorazes, da Lola Cosméticos. Que é uma máscara que promove uma reparação intensiva nos fios, tá? É uma máscara muito boa e que também deixa o cabelo bem seladinho, gente. Ela deve ter o pH aí uns 4,0, 3,5. Aqui não vem falando o pH dela. Eu não achei. Mas é uma máscara que deixa o cabelo muito selado. Aqui diz que ela deixa o cabelo mais forte, macio, sem frizz. Por ela selar, ela deixa o cabelo sem frizz. Promove um brilho luminoso, tá? É uma máscara que é liberada para as técnicas low e no pool. Não tem parabéns, petrolatos, parafina líquida. Ela tem um complexo de probióticos que recuperam os danos dos cabelos. Que passam por químicas e devolvem a vitalidade e a saúde dos fios, tá? Todos podem usar, tá, gente? Ela tem um tempo de ação de 2 minutinhos apenas. Eu uso muito essa máscara ali no chuveiro. Porque ela tem esse tempo de ação bem rapidinho. E deixa o meu cabelo selado. Ela trata essa porosidade do meu cabelo. Ela deixa as pontas, sabe, do meu cabelo mais seladinha. Então, eu gosto muito de usá-la no chuveiro. E também, assim, fora do chuveiro, né? Mas é porque ela dá esse resultado rápido para a gente que está na correria, sabe? Olha, dá para ver que eu uso bastante, ó. E ela já está abaixo da metade. Eu amo essa máscara. É branquinha. É consistente. Não cai do pote. Ela tem um fundo, assim, transparente. E é muito brilhosa. Parece uma manteiga também. Ela tem, tipo, uma textura de manteiga. Gente, ela é muito cheirosa. Tem um cheirinho gostosinho também. Um pouco adocicado, sabe? O perfume dela é vegana, não é testada em animais. E também serve para todos os tipos de cabelos, tá, gente? Não é só para quem tem um cabelo danificado. Você que tem um cabelo, assim, que quer manter o seu cabelo saudável e bonito, eu indico essa máscara, tá? Porque ela vai deixar o seu cabelo hidratado. Ela não dá resultado de reconstrução. Deixa o cabelo grosso, pesado, nada do tipo. Você pode usar uma, duas vezes na semana essa máscara, porque ela vai tratar do seu cabelo, vai deixar bonito. E eu paguei R$50,00 aqui, R$49,90 nesse pote. Tá vendo? Ela é muito boa, gente. Tem 450 gramas, tá? Então, todos podem usar e abusar para tratar ali da porosidade. Quinta, é a última máscara, mas não menos importante. É a Force Hair da Prohal, que é uma máscara muito boa também, que ajuda a tratar da porosidade. Eu amo essa máscara e também uso muito ali no chuveiro, sabe? Rapidinho, tá? Ela tem aí o tempo de ação de 5 a 10 minutos. É uma máscara muito boa. Serve para todos os tipos de cabelos, tá, gente? Ela fortalece. Aqui diz que ela promove fortalecimento. Ela auxilia no crescimento. Ela reduz a queda. Ela tem óleo de patauá, rícino, extrato de aloe vera, que é a nossa queridinha babosa. Ela tem também vitaminas B3, B5, B6, C, E. É aquele tipo de máscara incrível. Não vai dar para mostrar para vocês, porque ela está lá no fundo e ela é muito dura. Gente, essa linha aqui é muito cheirosa. Essa linha da Prohal. É aquele cheiro de rica, sabe? Aquele de coisa rica. Deixa eu ver se eu consigo jogar ela para baixo. Gente, eu uso muito ela no chuveiro. Olha aqui. Ela é tipo branquinha com fundo transparente, tá vendo? E ela deixa o meu cabelo cheiroso. O shampoo já está quase acabando, porque eu uso muito essa linha. E o condicionador, quer dizer, a máscara, ela tem assim, tipo, né, o potinho de condicionador, mas é máscara. Aqui vem falando. É uma máscara. Deixa eu ver se vai focar. É uma máscara, gente. Fortalecedora, tá? E ela é muito cheirosa. Deixa o cabelo cheiroso, bonito. Ajuda a selar as cutículas e deixa o cabelo hidratado até na próxima lavagem, tá? Então, eu indico para todos. Também é uma máscara sem óleo mineral, parafina líquida. Também é um produto que não é testado em animais e também vegano, tá? Então, esses foram os produtinhos que eu trouxe hoje para vocês, que trata da porosidade do meu cabelo, que eu gosto bastante, tá? E deixam o meu cabelo com as cutículas mais seladinhas. Eu espero ter ajudado vocês. Olha, deixa aquele likezinho aqui para me ajudar e se inscreve no canal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho